Está no meu ouvido, tá? E já estamos online, tá? Ah, já? Estamos ao vivo, diretamente do sul de Minas, transmitindo para o Brasil e para o mundo, para este lado da borda e para o outro lado também, caso lá tenha Wi-Fi. Bom, pessoal, desculpa a demora aí, né? Para variar, Cadmiel estava demorando, né? Shabbat shalom a todos, shalom reverim, shalom aleculã, shalom adornai. Vamos falar um pouquinho hoje, botar um papo aqui com os inscritos. Vamos falar um pouco sobre a festa de Shavuot. Vamos também analisar alguns textos, né? Muitos creem que foi lá em Pentecostes que surgiu, por exemplo, a igreja, onde o Eterno se divorciou de Israel e casou com a igreja. A gente vai ver se isso é verdade ou não, se o que chamam de igreja não existia, passou a existir ali em Pentecostes, ou se não, será que já existia? Vamos ver um pouquinho sobre isso, vamos ver como é que o pessoal passou o Shabbat aí. Se oraram bastante, se alguém buscou mais a face de Iderrei e Vavrei. Lembre que o sábado é o dia, ainda é o dia mundial da oração, né? Pessoas do mundo inteiro oram no Shabbat. É o dia... Todo dia é dia pra se orar, todo dia é dia pra buscar a Iderrei e Vavrei, mas o sábado é o dia santo, é um dia especial. Então eu vou passar a palavra aí, Codimelo, boa noite pra vocês, porque eu tô bem rouco, tô numa gripe terrível aqui. Se eu falar muito, eu fico sem voz daqui a pouco. Shabbat, gente. É um finalzinho de Shabbat que foi... Deixa eu só tirar aqui o som. Finalzinho de Shabbat é abençoado, né? Pra todo mundo, começo de noite de domingo. Então, desejo a todos um início de semana extremamente abençoado. Amém? Que Arla, através do seu Ruach, seu espírito, visite a casa, a família de cada um, e encha com mais da sua presença e com amor pela sua terapia. Amém? Amém. Muito bem. Bom, como o Cláudio falou, vamos falar um pouquinho sobre... sobre Pentecostes. Né? E... eu gostaria de lançar uma perguntinha aí pro... pro... pra quem tá aí na... quem tá nos assistindo agora, é... sobre o que que pensam. Gostaria de saber deles, antes da gente começar a falar, o que que pensam sobre aquilo que vai ser falado hoje? Sobre a festa, né? De Pentecostes, se tem algum conhecimento, o que que pensam sobre... assim como... a questão da... do surgimento da igreja, né? quando começou, quando iniciou, quando iniciou, Fica a minha pergunta aí pro... pra assistência. Muito bom. Alguém no chat quer responder? O nosso irmão Renato Mireles, tá com a gente aí. Kefe, Benyarraudá, Cadu Gigante, uma galera com a gente aí já. Se alguém quiser responder... DxGerton, Legenda, também, boa noite, xalão, xalão. É... Vamos ver se alguém se manifesta aqui no chat. Enquanto ninguém se manifesta, né? A maioria das pessoas que são de origem cristão, foi ensinado, né? Que... que a igreja começou ali em Pentecostes, aonde o Espírito, né? Do Eterno, desce ali sobre os apóstolos, né? E eles falam em línguas e tudo. E ali começa a igreja. Será que isso é ou não é verdade? Isso procede? É bíblico? Existem bases para isso? Ou é mais uma tradução? Feita para causar confusão e engano, né? O nosso irmão, Kefe, Benyarraudá, Shavuot foi a ortoga da Torá. Não vejo em Pentecostes o nascimento de uma igreja. E aí, Fadmiol, você concorda? É... Metade da afirmação, vamos dizer assim, está correta. Shavuot, assim como Pentecostes do Novo Testamento, foi a ortoga da Torá. Foi um derramar da Torá. Pentecostes, ali em Atos, foi um renovo daquilo que aconteceu lá atrás. O peso da autoridade e da lei, né? Assim como em todo a Bride Rabachá, que esse nome, Novo Testamento é maligno, toda a Bride Rabachá é uma... O Taná, né? É uma sombra... Muita coisa que aconteceu com a Vinha do Baxia, sacrifícios e tudo. Em momento algum, a Arei de Rabachá anulou o Taná. Pelo contrário, confirmou o Taná. Exatamente. E, se me permite, eu estava pensando comigo hoje, né? Eu terminei de ler o livro de Isaías, se eu não me engano, o Iechaiarro, né? O cara, o livro de Isaías é fantástico. É muito bom, muito revelador. Entrei em Jeremias e eu posso dizer sem medo. Eu digo por mim, né? Eu falo exclusivamente por mim mesmo. Eu estou quase chegando ao ponto de crer que, devido tanto a créssimo de Roma e tantas coisas que ficam pairando sobre o Novo Testamento, embora tenha muita coisa boa, eu vejo que o Taná é muito completo. O Novo Testamento é importante, é bom, mas se não existisse, não faria falta. O Antigo Testamento, que é conhecido como Antigo, é muito completo. Muita gente fala que ele acabou, não vale, está ultrapassado. Tem muitas profecias em Isaías que não se cumpriu. Tem muitas profecias em Jeremias que não se cumpriu ainda. Tem profecias em Daniel que não se cumpriu ainda. Aí eu vou perguntar agora, um pouco de Daniel, porque depois se dá o prosseguimento. Se tem profecias que não se cumpriu, é correto para eu afirmar que não vale mais nada? Então eu vou jogar fora as profecias que o Eterno revelou aos seus profetas que foram passados para nós? Não. Então, como que é ensinado que não vale nada? Que o Antigo Testamento, no máximo você lê por história. Se não quiser, nem precisa. Lê só o Novo e joga fora, que não vale nada. e tem promessas e tem promessas ali em Jeremias. É aquela coisa, se eu jogo fora, se eu posso jogar fora, porque não vale nada. As promessas da Nova Aliança, se eu tenho permissão, autoridade para excluir aquilo que consta, a promessa, que evidencia a promessa de uma nova aliança, de uma aliança renovada, de uma renovação da aliança, então, como eu posso provar que a aliança foi feita? Eu preciso ter a base, eu preciso ter a origem, onde se originou, como se originou, onde está a promessa, onde está a promessa de que o Messias viria? Se eu não tenho isso, então, como eu posso dizer que eu tenho o Messias? Entende? Então, independente de ter se cumprido ou não ter se cumprido, eu entendo que é essencial nós termos esse material, nós utilizarmos esse material. É um erro, é um equívoco gigantesco, é um, como o povo fala, um tiro no pé, tu descartar algo por é uma ignorância por completo, a meu ver, né? Me corrija se eu estiver errado, é Isaías que fala e ouça uma voz gritando no deserto, que essa voz era João Batista, eu não tenho... Não me engano, sim, deixa eu ver aqui. É que ele fala, ouça uma voz gritando no deserto, e essa passagem muito fantástica, porque quando o Yeshua chega, ele fala, eu não sou digno de as apatas do seu chinelo, né? De desamarrar o chinelo dele. Aí ele fala, não, eu não sou digno, não queria, não, você vai me batizar sim, você pode me batizar, Aí ele, né? Eu estou levando nada à brincadeira, mas foi uma passagem muito incrível, onde, se eu não me engano, depois o próprio Yeshua batizou ele, e se eu não me engano, foi a única pessoa que ele batizou, que ele não batizou mais ninguém, depois ele passou lá e terceirizou o batismo para os discípulos, mas ele batizou lá João Batista. É Isaías, sim. É Isaías, né? Isaías 40, 3 a 5, que é repetido em João 1, 23. Nós que clama no deserto, preparai o carneiro do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Quase todas as citações que todos os discípulos de Yeshua citam quando não são pensamentos próprios deles, eles estão citando o Taná e muitas partes da própria Torá mesmo, nem do Taná, da Torá. Citam os profetas, até Enoque é citado, como eu fiz um vídeo recentemente falando a respeito disso, os discípulos sempre falavam da palavra. Qual palavra eles se referiam? Lembrando que eles não tinham o que a gente tem hoje chamado Bíblia com o que é chamado de Novo Testamento. O que eles tinham na mão era o Taná. Não estou dizendo que é a mesma formação que temos hoje. Provavelmente existiam outros livros que foram tirados, ou sim ou não, não posso afirmar que eu não estava lá, mas o que eles tinham era o Taná. Sim, é verdade. Não tem como fugir disso, né? Aqui. Estou tentando localizar um material aqui para dar continuidade. Agora, cadê a tela? Estou perdido aqui. Não, tudo bem. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui no chat. Enquanto isso, deixa eu aproveitar, deixa eu responder um... Teve um irmão que perguntou que no grupo se eu era um judeu nazarino. Foi o irmão Renato Mireles. Olha, eu me considero um hebreu paraísta, porém, da tribo de Arudá. Lembrando que Israel são as doze tribos, a união das doze tribos formando o Estado de Israel. Então, eu sou um hebreu toraísta, mas da tribo de Arudá, pois tenho descendência judaica. Então, de sangue, eu seria judeu. De fé, eu sou israelita. Boa definição. Mas sou um Yahudim. Não nego que sou um Yahudim. Boa definição, né? Boa definição. Boa definição. aproveito para me identificar também. Eu sou um israelita de fé. De sangue pode-se dizer que sou judeu. Tenho uma pequena porcentagem comprovada, pelo menos. da escola dos netzarim, da escola dos nazarenos. Então, boa parte da minha crença, para quem conhece a escola dos nazarenos, a escola dos netzarim, a Associação Netzarim Brasil e tudo mais. Boa parte da base dos assuntos de que eu trato, vêm de lá ou passam por lá. Se não vêm de lá necessariamente, passam por lá. Ah, algo a ser acrescentado, estou com um ponto muito bom. Também, eu sou da escola dos netzarim e lembrando que, lembrando não, muita gente não sabe, mas os netzarim, né, eram os verdadeiros que hoje disseram que virou cristão. Embora não tinha nada a ver com cristão, eram os seguidores de Yeshua, os judeus que criam no Mashiach, ao qual Roma matou ou converteu na força. Os que não matou, ela fez converter e os que fugiram são os remanescentes, né? Então, até um amigo, eu vou dizer amigo, né, eu postei no Facebook uma brincadeira que a gente vê essas igrejas fazendo aquelas festas com o pessoal rodando, essa equilíbrio não representa o cristianismo, é uma pequena parte que infelizmente está tendo uma apostasia, rodando, firula, não sei o que, aí eu escrevo embaixo, ainda me perguntam porque você me pergunta se sou judeu, aí eu falo, ah, você não sabe que os judeus fazem isso, 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 e não sabem que os cristãos eram judeus, não, os cristãos não eram judeus, o cristão vem de Roma, Roma instituiu o cristianismo e obrigou os nazarenos a se converter ou morrer, muitos não se converteram, preferiram morrer, outros converteram a força, né, os nossos próprios irmãos jardins sefaraditas, quando fugiram da Espanha e foram para Portugal, muitos foram mortos, muitos foram batizados na força lá dentro do rio, na marra, e aceitavam para não morrer, mas dentro de suas casas eles praticavam o judaísmo, né, as suas crenças, então, a história é muito importante, precisa, antes de alguém afirmar algo, tem que estudar a raiz daquilo, com certeza, eu como sou da área, assunto, a história da igreja, a história de Israel, é, falo com um pouquinho, não sou profundo conhecedor, mas, é um assunto que muito pertinente para mim, há muitos anos, né, principalmente a parte da história da igreja, de onde surgiram os movimentos, desde o primeiro século até agora, se a gente não conhece como as coisas aconteceram, a gente não sabe nossa identidade, a gente não sabe como a coisa chegou, se a gente, ah, hoje é fácil falar, né, para quem está saindo do sistema cristão, e indo para a restauração, indo para o texuvá, ou o termo que queira usar, é, invariavelmente, precisa conhecer, precisa saber, ah, não, a igreja é um problema, a igreja é um problema, mas como a igreja se tornou um problema? Precisa conhecer a história da igreja para saber como chegou no ponto que está. Muita coisa foi restaurada, sim, de tudo que foi perdido desde o primeiro século até a era negra, a Idade Média, muitas coisas foram trazidas de volta, mas, a que custo, né, e nós vamos estar falando, foi até interessante tocar nesse assunto, por quê? A festa de Mentecoste, a festa de Chavô, toca nesse assunto, tem coisas pertinentes, é, profeticamente, nessa festa, né, que lançam luz para a gente conseguir compreender o porquê que a coisa está do jeito que está. É verdade. Bom, vamos então, vamos falar sobre Chavô. Então, eu, eu queria aproveitar a questão de Chavô. Para poder falar mesmo, isso eu falei, repetir, eu vou estar repetindo o que eu falei sobre a festa de Peça, para poder falar das sete festas, para poder definir uma das festas, eu precisaria de algumas horas, né, de sete, durante sete dias para falar das sete festas. Mas, resumidamente, a gente vai mais se bater um papo mesmo sobre isso hoje, e lançar à luz algumas curiosidades, alguns pontos interessantes sobre a festa de Pentecostes, a festa de Chavô. Uma coisa interessante, já puxando o gancho daquilo que eu acabei de falar, do problema da igreja, a festa de Chavô é uma festa que permite, né, depois de Peça, ela permite de forma extremamente livre, é uma festa liberal, vamos dizer assim, é uma festa extremamente aberta, em relação às regras, né, e ela é, se não me engano, posso estar equivocado, mas eu creio que não, eu creio que encontrar o material, eu tenho isso detalhado, cada ponto das sete festas, mas das sete festas, é a única festa que permite, de forma total, a presença de, do fermento, da levedura, né, ou se ela não é apenas permitida, se ela não é simplesmente permitida, ela é incentivada, vamos dizer assim, e o que que eu posso falar, o que que é interessante falar sobre isso, para entender como as coisas chegaram no ponto que chegaram, fermento, é, fala de pecado, fermento fala de problema, né, fala de, de falha, fala de, de erro, né, e a festa de Shavuot, ela permite, na sua, na sua, é, celebração, né, na sua formação, vamos dizer assim, ela permite a presença do, do fermento, o que que isso quer dizer, profeticamente? Que nós, temos a presença de, de, de pecado, na festa de Pentecostes, por que que a gente olha para o sistema da igreja e vê tanto erro, tanta coisa errada, e principalmente, nos movimentos mais pentecostais, justamente, é uma evidência desse ponto, e isso é, é permitido, o eterno permite, então, o eterno permite que isso aconteça, é uma parte do processo, na próxima festa, né, que é trombetas, a coisa já começa a mudar de figura e já começa a ficar, é, tenso de novo, assim como é tenso na festa de Pessa, então, o problema do pecado, vamos dizer assim, da tanta falha que a gente olha e, não, não dá para ficar lá, tenho que sair, não só em relação à doutrina, mas aos problemas que são vistos, né, é justamente isso, é permitido, o eterno, o eterno se agrada? Não, mas ele permite que aconteça, porque na próxima festa, isso começa a ser tratado, esse é um ponto, né, esse é uma, uma curiosidade, vamos dizer assim, sobre, que eu achei interessante salientar sobre a festa de, de, de Shavuot. eu acho que de todas as festas, a mais importante vai ser a das trombetas, por quê? Porque é uma festa, a gente sabe que, quando perguntaram a uma chica quando ele voltaria, ele diz que ninguém sabe, se não o pai, o pai é o único que sabe, porém, ele deu alguns sinais, algumas pistas, e sabemos, né, que, por exemplo, eu creio que será próxima de a festa das trombetas, na época, o Calipso fala, e quando tocar a última trombeta, então, isso já tem mais ou menos uma média de quando será, lembrando, claro, que ele mesmo disse, e será como nos dias de Noah, e as pessoas se dão em casamento, e tudo vai acontecer normal, tem pessoas imaginando, que vai estar tendo uma guerra, foguete, míssil, é, uma, tipo um zumbi, para o mundo inteiro, aí o Marcinho e eles voltam, não, ele vai voltar quando estiver tudo tranquilo, tudo calmo, será como nos dias de Noah, as pessoas se dão em casamento, as pessoas saem, bebem, curtem, casam, vai estar tudo normal, como diz, né, que ele virá como um ladrão, na casa da noite, como, o que que ele quis dizer com um ladrão, vai vir roubar alguém? Não, virá de surpresa, quando ninguém espera, por que que ninguém espera? Porque vai estar tudo tranquilo, tudo calmo, quando olha, ele chega, então, eu vou deixar o que o Edmilio prosseguir, eu apenas faço uma reflexão, para todos que me ouvem, e se ele voltar agora, você está preparado? Ou você vai cair em Mateus 27, 13, quando ele diz, e naquele dia, muitos dirão, mestre, mestre, em seu nome eu curei enfermos, expulsei demônios, e eu girei abertamente, apartar em voz de mim, nunca os conheci, voz que transgride a minha torá. É, o negócio é forte. Pode continuar, é que eu gostei dessa frase, eu que não ando muito dentro do Novo Testamento, Mateus 7, 23, eu gostei muito, embora a passagem que eu mais gosto do Novo Testamento é, eles estão atravessando lá, se eu não me engano, é o mar da Galiléia, que não é nem um mar, é um lago, e Exu está lá, tirando um cochil, bem de boa, dormindo, e dá uma tempestade, o barco parece que vai virar, e os discípulos morreram, meu Deus, nos acorda, não sei o quê, vão morrer todo mundo, e Exu está lá, dormindo, acorda ele, homem de pouca fé, até quando, ele pega, manda o vento lá parar, se não me engano, é Lucas que fala, que homem é esse, que até os ventos obedecem, essa passagem para mim é a mais marcante, é bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos começar a brincadeira, que os jogos comecem. Deixa eu fazer uma pergunta, para o Cláudio, e se alguém tivesse a prever, a responder, também está liberado. Eu peço a todos, que me perdoem pela tosse, eu estou muito gripado, não reparem nisso, pode continuar. O povo, vamos lá, vamos imaginar, o povo no Egito ainda, e o Eterno começa a falar com Moisés, sobre sair com o povo, ir lá falar com o faraó, aquela coisa toda, então está naquele período, antes da saída, quando o Eterno começa a se revelar para Moisés, para Moshe, para eles, ó, vai lá que, eu quero que o povo vá celebrar uma festa para mim no deserto. Eu pergunto, a festa de Pessa, primeiro, eu sei que o assunto hoje já voou até Pentecostes, mas vou fazer uma pergunta, e já vão entender o porquê eu quero, estou tocando nesse assunto. A festa de Pessa, ela é mais importante que a festa de Shavuot, que no judaísmo, a festa de Pessa é extremamente importante, ela marca a saída do Egito, e tudo mais, mas, numa leitura, para aqueles que estudam, para aqueles que olham o texto, e se aprofundam no texto, Pessa é mais importante ou Shavuot é mais importante? O que é que tu acha, Cláudio? Nossa, pergunta difícil, hein? Ah, eu creio que seja Pessa, pois estavam ali no Egito, vivendo dias terríveis mesmo, apanhando dia e noite, comendo resto de comida, então eu creio que Pessa é mais importante, pelo contexto, né? Eram 400 anos, não foi dois nem três dias, 400 anos apanhando, sendo escravo, embora hoje todos estamos em Mitzray, no Egito, só que poucos sabem disso, mas 400 anos ali, apanhando de chicote, continuamos escravos, só mudou o estilo da escravidão, ao invés de chicote, nos dão brinquedos, para nos manter presos à escravidão, mas na minha opinião, eu respondo que, para mim, é Pessa. Tá, em matéria de celebração, de lembrança, concordo, Pessa é mais importante, mas, biblicamente, alguém comentou alguma coisa, não, né? Sobre isso? O Kefen comentou que, se não houvesse Pessa, não teríamos Shavuot, é a verdade, se Israel não saísse do Egito, não teríamos, na verdade, era nada, não teria festa nenhuma. Exatamente. Mas, eu vou, eu vou contrariar vocês dois, e eu posso provar. Quando o Eterno fala com o Moshe, ele não promete Pessa, ele não pede Pessa, ele pede para falar com o faraó, para permitir que o povo vá celebrar uma festa no deserto. Qual festa que é celebrada no deserto? Eu vou pular essa. Vai pular essa? Shavuot, a outorga da lei, é a festa mais importante. A festa premeditada pelo Criador, foi Shavuot. Ah, mas sem Pessa não teriam, não teriam celebrado. Concordo. Só que o Eterno pediu, para Moisés ir, falar com o faraó, para permitir que eles saíssem, claro, que o faraó já sabia que eles não iam voltar, né? Então, por isso que ele não quis deixar, mas, é, a solicitação é, deixa o meu povo sair, para, que celebre para mim, uma festa no deserto, que era Shavuot, lá no Monte Sinai. O povo, não, não teve autorização para sair. O Eterno deu a festa de Pessa, executou, a, o castigo em cima de faraó, para que o povo pudesse sair, então, deu a festa de Pessa, para que o povo pudesse celebrar, aquilo que o Eterno pediu, para eles celebrarem, que era, a outorga, da lei, a entrega da Torá. Bom, para mim, a Torá era entregue lá no deserto, lá no Monte Sinai. Exatamente. Mas, depois de sair do Egito e tudo, eles ainda estavam no Egito, né? Sim, mas o Eterno pediu, para eles saírem, o faraó é que não deixou. Sim. Pessa surgiu por causa disso. O Eterno não pediu, vou fazer uma festa aqui, e depois vocês vão sair, fazer outra festa para mim lá. A festa surgiu, por causa da desobediência, que na verdade foi o próprio Criador, que endureceu o coração de faraó, né? Mas, a festa mais importante, escrituralmente falando, é a festa de Shavuot, é a festa da entrega da Torá. O que o texto fala, né? Sobre Shavuot. Eu acho que é no comecinho ali, a primeira citação a Shavuot, depois do pedido, né? Quando eles já saíram do Egito, ou seja, já celebraram a primeira festa, que foi o, ó, sai correndo aí, come o pão não fermentado, né? Come o pão ásimo, come um cordeiro e sai correndo, tá? Porque, né, o faraó vai permitir que você saia, e não vai dar tempo de fazer nada, então, pega outras coisas e corre. Depois disso, em Levítico 23, 15 a 21, tá descrito da seguinte forma, contarei para vós, desde o dia, depois do sábado, isso é, desde o dia que houver destrazido o molho da oferta de movimento, o molho das primícias, sete semanas inteiras, que é a contagem de Baomer, né, os 50 dias. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta ao Senhor. Das vossas habitações, trareis para oferta de movimento, dois pães de dois décimos de efa, serão flor de farinha, e levedados se cozerão. São as primícias do Senhor. Com os pães oferecereis sete cordeiros, sem defeito de um ano, um novilho e dois carneiros. Serão holocausto ao Senhor, com as respectivas ofertas de cereais e de libação, por oferta de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a oferta do pecado, e dois cordeiros de um ano para o sacrifício de ofertas pacíficas. Então o sacerdote os moverá, juntamente com os pães das primícias, por oferta de movimento perante o Senhor. Com os dois cordeiros santos, serão ao Senhor para uso do sacerdote, e fareis proclamação neste mesmo dia, pois tereis santa convocação. Nenhum trabalho serviu fareis nesse dia. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então essa é a primeira citação à festa de Shavuot, onde Moisés ganhou ali os dez mandamentos. Quer comentar alguma coisa, Cláudio? Não, não. Pode continuar. Interessante. Eu só... Já que eu já abri o microfone, deixa eu só comentar aqui uma pergunta rapidinha. O Harlander perguntou se a Bíblia israelita era uma Bíblia restaurada. Sim, é uma Bíblia restaurada. E o irmão aqui, o Etain, ele falou que prefere a Bíblia... Falou que a Bíblia judaica do David Stern é muito boa. Eu não tenho, mas vi falar que é uma Bíblia muito boa, sim. Mas eu considero a israelita melhor por ser comentada, preservando os nomes originais, que hoje eu creio que o nome não se muda, então eu mantenho os nomes originais. Não está lá escrito Senhor, Deus, está escrito Elohim, Yahua, os nomes originais. E também tem catalogado os 613 preceitos de Moshe, que você não vai cumprir todos, mas é legal você saber quais eram. E também tem catalogado os 70 ensinamentos de Yeshua, que tem em todas as Bíblas, só que está tudo disperso, né? Lá está catalogado certinho. Verdade. Então é bem mais completinha, bem mais bacana. E pode continuar a respeito aí da... Vou aproveitar o gancho, fazer um breve comentário. A Bíblia judaica completa foi a primeira Bíblia restaurada, por assim dizer, que eu adquiri. É excelente para entender certos pontos complicados, vamos dizer assim, das Escrituras. Ela só peca num ponto. Isso no português, no Brasil, né? Eu não sei como é que a obra foi feita originalmente nos Estados Unidos, em inglês, mas no Brasil ela utiliza a base da Escritura, é a NVI, que é uma Bíblia muito problemática. Com algumas correções em cima, restaurando o texto desses pontos. Mas, no geral, ela não é corrigida. Então, muitos pontos que o autor não achou interessante pela questão judaica corrigir, restaurar, no caso, ficou muito pior do que se utilizasse uma Almeida corrigida ou alguma outra versão. A base utilizada foi muito ruim, vamos dizer assim. Então, ela é boa nos pontos em que ela é restaurada. Nos demais pontos, infelizmente, deixa a desejar. Muito bem. Vamos lá. Eu concordo, a vida israelita é boa, tem utilizado o texto dela para pesquisa. e eu esqueci de falar que a israelita ainda tem a Torá em hebraico e português. Isso também é bem bacana. Para quem fala hebraico ou para quem está estudando, você já vai lá conferir o texto. Os cinco primeiros livros estão em português e em hebraico. E se alguém tiver interesse em comprar, na descrição tem um link aí. Ainda ganha um livro de presente. Legal. Os hebreus remanescentes. Mas, então, se você for continuar ou se tiver falado aí a pauta, eu queria depois não esqueça de falar a respeito de como Pentecoste é dito que ali começou a igreja. Lembrar, será que isso é verdade ou não? A palavra que usaram para traduzir lá como igreja, ela existia ou não existia no Antigo Testamento, no Tanakh? Porque esse nome antigo é maligno, tem que deixar isso claro. Novo e antigo é maligno, não tem isso. Exatamente. Tanto novo quanto velho, não é novo nem velho. Nenhum dos dois é velho, nenhum dos dois é novo. A Bíblia é uma só, inteira. Exatamente. Vamos lá. Eu ia, na verdade, já ia chegar nesse ponto. A festa de Shavuot, ela é, acima de qualquer coisa, acima de qualquer item que pode ser analisado e para fazer a celebração em cima disso, ela é a festa da entrega da Torá. Eu creio que um dos pontos mais importantes para a comunidade de Israel, das doze tribos, foi a entrega da Torá. O caráter de Deus escrito. O modelo escrito a que deveria ser seguido, para que o povo tivesse um caráter aproximado do caráter do seu Criador. e do seu Mashiach. Na questão da celebração, da celebração, o início da igreja, eu vou tocar num ponto interessante. Não foi ali, não foi na festa de Shavuot, mas teve um dado momento em que Moisés estava Moisés, para quem não conhece o nome, o nome original. Ele estava quase em estafa, ele não estava mais aguentando dar conta do povo sozinho, dar conta das demandas do povo, vamos dizer assim, sozinho. O Eterno mandou providenciar setenta homens que dariam auxílio a Moche e quando ele fez isso, aconteceu uma coisa interessante. Eu não consegui localizar a passagem, isso eu peço desculpa a vocês, mas aconteceu, podem pesquisar depois nas suas Bíblias, qualquer versão isso vai aparecer. quando o Moche convoca os setenta, que é alguns de cada tribo e tal, ele manda reunir no tabernáculo, no centro do acampamento e três pessoas, não, duas de setenta, que eram de uma tribo, deviam ter, estavam fazendo outra coisa, enfim, acabaram se dispersando, se esquecendo do horário e não compareceram no centro do arraial, no centro da, do acampamento, no horário. E quando eles chegaram lá, podem ver nas suas Bíblias depois, o Eterno falou com o Moisés o que ele faria e ele fez isso, ele falou que pegaria um pedaço do espírito de Moisés, o espírito de Moche e colocaria dentro de cada um dos setenta auxiliares. Ok? E quando isso aconteceu, os setenta caíram cheios do espírito. eles tiveram uma festa de Pentecostes, de Atos, vamos dizer assim, em pleno deserto do Antigo Testamento, vamos por assim dizer. O que aconteceu lá foi uma evidência do derramar do espírito enchendo os setenta auxiliares de Moche. E os dois que não conseguiram chegar no centro da aldeia, isso é interessante, acabaram se atrasando lá, também aonde eles estavam eles foram cheios e caíram. Todos os setenta foram cheios e caíram. Um derramar do espírito nesse enchimento que o Eterno deu, colocando um pedacinho do espírito de Moche dentro de cada um deles. Pode falar, Cláudio? Você diz quando Moisés subiu ao monte com os setenta? Não, não. Quando ele, depois da festa, no período do deserto, eles estão, Moisés não está dando conta de controlar a demanda do povo, de responder. Exatamente. Sugere ele, nomear líderes de cinquenta, líderes de cem, líderes de mil, que eu entendi. Exatamente. Ali ele levanta, o Eterno manda ele levantar setenta pessoas. E ele faz isso. Ele levanta os setenta e o Eterno diz, ó, vou pegar um pedacinho do teu espírito e vou colocar dentro de cada um deles. Vou repartir aquilo que eu te dei com eles. E quando ele faz isso, os setenta caem cheios de espírito. Isso está na Bíblia de todos, né? Basta dar uma pesquisadinha, encontrar a passagem, e vão evidenciar isso aí. Fazendo o gancho, eu já vou chegar na questão da igreja. A festa de Pentecostes, que é citada no... Um minutinho, é um minuto só. Pode falar. Quando eu for me pesquisar, deve estar próximo disso daqui, ó. Números onze dezesseis. Olha bem, ó. E diz assim, e diz o Senhor a Moisés, ajunta-me setenta homens dos anciões de Israel que sabem seres anciões do povo e seus oficiais. E os tralás perante a tenda da congregação e ali estejam contigo. Deve ser por aqui isso, porque mandou levar lá setenta anciões perto ali do tabernáculo. Então, vejam lá em números onze pra frente que vocês vão encontrar. Mas pode continuar aí, quer dizer, como eu ler as escrituras é maravilhoso, peguem daí e leem que com certeza vão achar. Exatamente. Na próxima live eu vou fazer um adendo pra quem quiser que tá nos acompanhando. Eu peço que o Claudio me lembre disso. No início da próxima live eu trago o endereço certinho e a citação do que aconteceu como aconteceu. Já achei. Foi isso que eu disse mesmo. Aqui tá a resposta do Senhor, né, pagão, Senhor é pagão, Deus é pagão, mas deixa isso pra lá. Por isso que temos que ter Bíblias boas, né, mas tá lá. E diz o Senhor a Moisés, ajunta-lhe setenta homens dos anciões de Israel que sabes serem os anciões do povo e seus oficiais e os trairá perante a tenda da congregação e ali estejam contigo. Então descerei ali e farei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Contigo levarão a carga do povo para que tu não os leve sozinha e dirás ao povo santificai-vos para amanhã e comereis carne e portanto e aí continua. Então aqui podem começar aí mesmo onde eu disse números 11 16 pra frente que vocês vão encontrar a passagem inteira. Eu só não vou ler tudo porque a gente tem uma hora pra acabar a live senão fica muito extenso mas anotem números 11 16 comecem a leitura a partir daí. Termina a live se vocês leem. Ótimo. Valeu, Cláudio. Em Atos a citação lá do derramar do Espírito na festa de Pentecoste o povo estava reunido na cidade para a celebração da festa de Pentecoste na festa de Shavuot e eles foram derramados foram cheios do Espírito né o Ruar foi colocado sobre eles estavam no cenáculo né e uma coisa interessante mais um ponto que eu acabei de me lembrar agora Cláudio quantas pessoas estavam no cenáculo em Atos Ah, não sei eu só sei que eu vou falar agora eu vou fechar mesmo essa passagem é isso está em números 11 24 exatamente 11 24 é onde fala do Espírito e no 26 é onde fala que eles o Espírito desceu sobre eles e tudo então é isso mesmo números 11 24 quantos estavam eram os 11 apóstolos não no caso 12 contando com Matias não não 70 70 homens estavam no cenáculo em Pentecostes em Pentecostes em Atos olha que interessante e saíram falando em línguas falando em línguas estranhas saíram falando rabaxá então falando a língua que o povo entendia cada um que estava lá era de uma nação diferente e todos entendiam essa palavra e todos entendiam né cada um entendia na sua própria língua sim 70 é um número enigmático por quê? 70 eram as nações conhecidas naquela época então é meio que um uma proclamação para o mundo todo pelo menos para o mundo conhecido né então 70 pessoas 70 nações cada um provavelmente falando em uma língua diferente mas vamos lá então esses pontos né o que eu queria dizer esses pontos evidenciam a questão de Shavuot no no lá com Moshe né no Monte Sinai a entrega autórga da lei com a festa de Pentecostes em Atos é a mesma coisa que aconteceu a promessa que o Eterno deu da aliança renovada né seria uma aliança onde a Torá que foi dada em pedra seria colocada dentro do coração mas é a mesma coisa então a entrega a autórga da Torá na pedra lá no primeiro foi a autórga da Torá no coração no segundo que está em Jeremias 31 31 Exato então nós temos esses links e agora eu vou encerrar essa parte de Shavuot indo agora para essa questão e a igreja já tinha igreja como é que como é que fica essa questão vamos lá definição de igreja tá uma pesquisa rápida que eu fiz aqui a minha fonte não é das melhores mas é uma fonte nessa questão aqui foi pesquisado né foi levantado com base em pesquisa é uma fonte aceitável para essa pesquisa aqui Wikipedia igreja em grego tá ah mas grego não é o original beleza mas vocês vão entender o que eu quero dizer em grego a palavra igreja é Eclesia em latim Eclesia essa palavra de origem grega foi a escolhida pelos rabinos autores da Septuaginta a tradução grega da Bíblia Hebraica para traduzir o termo hebraico Kahal Yahua usado entre os judeus para designar a Assembleia Geral do povo de Israel a Assembleia ao Eterno a Assembleia a Yahua reunida ao apelo de Moisés ok então a Eclésia não é uma invenção romana a igreja não é uma invenção romana tá foi a palavra escolhida pelos rabinos para escrever a Torá em grego para escrever o Taná na verdade em grego a pedido do Ptolomeu lá imperador da Grécia na época mas isso ainda tem isso ainda tem um significado mais profundo ainda e é forte o que eu vou dizer aqui agora a palavra como ele disse aí também pode ser dito como a congregação israelita que já existe Deus de Moshe quando Moshe reunia lá o povo em volta da tenda se vocês pesquisarem no hebraico vocês vão ver que era a congregação de Israel que é a mesma palavra que usaram para traduzir como igreja no grego se você traduzir no grego vai dizer saídos para fora e muitos dizem que não tem como você realmente sair da igreja porque o próprio nome diz saído para fora só que isso poucos sabem porque esse nome não veio também é um acaso por que saído para fora porque ali houve uma substituição Roma diz que o eterno se divorciou de Israel e casou com a igreja saídos para fora você está saindo de Israel entrando no que é chamado como igreja mas tem que lembrar que o povo de Deus sempre foi Israel e nós somos Israel somos enxertados na Oliveira pouca gente sabe disso eu não sei se o Kandimel vai concordar comigo ou não ele tem todo o direito mas quando diz saídos para fora é porque você no caso todos foram saídos tirados de Israel enxertados em algo pagão o que não vem do eterno pois o povo do eterno é Israel e estamos nós somos todos Israel como Efraim não Judá exatamente exatamente a palavra hebreus também é muito interessante nesse quesito porque hebreus significa atravessados sabia disso eu sabia que era não é andante andante não é tipo quem fica migrando andando por exemplo Abraão era um hebreu ele era um 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 caldeu né aí ele foi lá e tudo ele sempre andou também sempre foi um hebreu um andante hebreu hebreu significa atravessar a raiz de hebreu é atravessar atravessar surge quando o povo hebreu começa a surgir quando eles atravessam então atravessam o mar vermelho se tornam hebreus quando Abraão Abraão atravessa meio mundo e alguns rios para poder chegar na terra prometida que também foi prometida para ele foi prometida para Moisés saindo de Gido mas também foi prometida para Abraham lá atrás vai para uma terra que eu vou te mostrar onde é que é ou tem a promessa não tem nem direção de onde é que fica deixa eu só responder aqui uma pergunta de um irmão e essa é a minha é o meu entendimento tá o irmão que Paco Reto músicos perguntou se se as línguas estranhas no ponto de vista nosso no caso eu vou responder por mim se são as línguas das nações ou aquelas que falam nas igrejas evangélicas olha não sou eu que pode julgar ninguém nem denominação nenhuma mas a palavra fala quando você fala em línguas e não há um tradutor e nada a gente fica por exemplo não adianta eu querer vir aqui no youtube e fazer uma live em hebraico se ninguém fala hebraico vai acrescentar alguma coisa nada então fica esse critério quando eu falo em línguas estranhas toda vez que eu vi isso nas escrituras não era uma língua que não existia áraba xara isso não existe é uma língua uma língua estrangeira falar em um outro idioma os apóstolos não ficaram falando lá em largatixa e parei de ir não estou aqui blasfemando quanto aqueles que falam que eu não estou afirmando que não vem do eterno eu estou dizendo que pelo que as escrituras nos diz eles falavam eles falaram línguas de outras nações e todo mundo entendeu na sua língua então muito lindas igrejas na minha opinião tá dizendo por mim é emoção alguns escutam outros falando e por emoção ou por querer ser igual repetem o mesmo ou outras coisas que eu tenho eu tenho o direito de ter minha dúvida se vem do eterno ou não não estou dizendo que vem nem que não vem mas eu tenho um pé atrás com isso e eu não vou mentir que eu já fui de igreja eu sempre quis falar naquelas línguas lá mas nunca falei nada orei muito pedi a Deus se me batizasse com fogo e tudo não desceu nenhuma faísca não não falei em língua nenhuma então pra mim falar em línguas estranhas é falar num idioma diferente não uma coisa que ninguém entende e se você parar e reparar a maioria das igrejas tanto se você for numa igreja física ou assistir pelo YouTube são as mesmas frases eles ficam repetindo pedacinhos de frase fala duas três coisas e fala a mesma frase cinco, seis vezes seguidas pra mim isso aí não vai falar em línguas das escrituras eu estou sem voz nenhuma então vou apresentar minha opinião sobre isso ninguém é obrigado a concordar concordo com o Cláudio na questão de que principalmente as línguas eram as línguas das nações mas eu não excluo a questão de de alguma manifestação que tem a ver com a pessoa não com os outros porque quando a palavra fala quando não houver quem interprete fale em silêncio né fale para você é é como se estivesse apenas meditando naquilo que tu iria falar é porque tu não vai falar numa língua tu vai falar numa e edifica a palavra fala que aquele que fala pra ele mesmo edifica ele mesmo exatamente ninguém tá entendendo edifica ele mas se a igreja não entende em nada serve pra igreja exatamente é biblicamente eu não vejo nenhuma permissão na verdade eu vejo uma proibição de que as pessoas quando não tem intérprete as pessoas falem em línguas nas congregações independente de ser é né o barachúrias é ou se é uma língua falada uma língua das nações desconhecida pela pessoa né mas é um mistério vamos dizer assim um milagre ali acontecendo é eu entendo que biblicamente falando deve sim ficar quieto e se tá tendo esse derramar tá dentro de você então fique falando pra você né fique balbuciando não não imita a voz não queira evidenciar o que você está experimentando independente de ser uma língua estranha ou não porque eu toco nesse ponto porque eu sim eu tive o problema da da língua porque eu fui perceber que na verdade eu não fui batizado eu tava falando em língua repetindo o que os outros estavam falando depois de alguns meses da minha suposta experiência mas depois de alguns anos eu tive uma experiência real com línguas e não é uma língua de nações e é uma língua muito diferente de todas as que eu ouvi em lugares e até hoje continua sendo a mesma e é muito esporádico é muito raro de acontecer mas ainda acontece meus momentos de meditação meus momentos de 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 adoração mesmo em casa acontece pode acontecer de eu estar cheio da presença do espírito da presença do Urua e e falar nessa língua que eu não conheço ela me lembra uma língua semita ela me lembra o árabe o hebraico mas eu já tentei comparar eu não sei imitar ou seja não é uma língua que eu memorizei eu não consigo imitar as frases que eu falo é mas acontece né e me lembra me soa quando eu falo uma língua semita mas eu não sei que língua é não é hebraico não é árabe não é nenhuma língua que eu já tenha ouvido muito bem deixa eu te cortar porque se não a gente se alonga muito já são 11h10 a gente tem que fechar as 11h vamos tentar fechar 11h30 ver se mais 20 minutos vamos finalizar vamos finalizar e deixa eu só deixa eu só fazer um comentário a respeito disso né e também não se prenda a falar em línguas porque o eterno ele dá vários dons não é todo mundo que vai ter o dom de falar em línguas estranhas há dons de profecia há dons de cura há dons de falar em línguas estranhas há dons de interpretar então não tem todo mundo ser o mesmo o eterno dá vários dons ele dá quem ele quer como ele quer e a hora que ele quer ele é o que é não somos nós que fazemos a vontade de Deus não não é Deus que faz a nossa vontade somos nós que fazemos a vontade do eterno então como eu disse eu sempre quis falar nunca falei não vou dizer que hoje eu teria vontade teria mas não não penso mais nisso e hoje que eu tenho buscado bastante a face de árvore e eu posso dizer que quando eu estou ali lendo a minha bíblia ele me dá revelações incríveis que trarei tudo isso em vídeos aqui a gente vou ver se eu fico vou deixar esse canal mais para lives então quem tiver interesse mais em assuntos profundos das escrituras se inscreva no meu canal as escrituras sem fermento o link está na descrição lá tem vídeo toda semana mais profundo e no canal do Cadmeu também Dois Dedos de Torá tem vídeos lá incríveis e ele vai começar a soltar mais vídeos também aos pouquinhos ele vai voltando e lá no canal de escrituras sem fermento já tem 39 vídeos tem vídeos sobre trindade tem vídeos sobre Torá sobre a palavra sobre milagre que o eterno fez na minha vida esses poucos dias atrás então para estudos mais profundos eu peço que se inscreva lá para me ajudar a chegar a mil inscritos ao eterno e eu não posso falar muito que minha voz vai embora pode continuar então para finalizar a questão da língua não eu não concordo que as igrejas estejam utilizando línguas advindas do eterno por que? não vou entrar no mérito de se é emoção se é espírito maligno não vou entrar nesse mérito mas não há evidência de transformação uma pessoa que supostamente foi cheia do espírito foi cheia do Ruach ela não a língua em si mas ela deveria evidenciar uma transformação na natureza dela em quem ela é eu entendo dessa forma e o que mais se vê e eu posso falar porque eu vivenciei isso em inúmeras denominações foi a pessoa não mudar absolutamente nada ela é cheia do espírito na igreja quando entra no carro no final do culto está xingando a esposa está xingando o filho e quando chega em casa ainda chuta o cachorro que tipo de cheio de espírito ou que tipo de espírito foi esse em que não traz absolutamente nada de transformação na pessoa em quem ela é é uma uma droga toma uma dose tem um barato e depois passa e volta à normalidade pra mim uma evidência de algo espiritual verdadeiro é a transformação permanente pequenas doses dessa transformação mas transformando mudando quem a pessoa é então dá pra me permite me permite claro o último adendo né eu escutei muita gente dizer que se você negar a eternidade você está transformando quanto ao espírito santo o espírito santo veja bem primeiro lembrando que o eterno é espírito a palavra deixa muito claro que ele é espírito então eu falei espírito do espírito me confuso isso o eterno é um espírito que tem um outro espírito são dois espíritos então me confuso isso mas por que que eu disse que eu não vou dizer que o que se fala nas igrejas não vem do eterno porque quando você tira um mérito que é do eterno e dá ao inimigo essa é a blasfêmia contra o espírito do eterno não o espírito santo o espírito ele é santo porque o eterno é santo ele é kadosh ele é puro ele é limpo então o espírito do eterno é santo mas não é uma terceira pessoa nem a segunda de uma divindade Deus é um ele é erado é um unidade mas por exemplo se a gente vê nas igrejas aí na televisão pessoas andando de cadeira de roda voltando a enxergar isso aí já foi provado que muitos ali são teatros hipnose e muitas outras coisas onde essas que fazem irão responder ao eterno por isso mas pode sim haver milagres de verdade pela fé da pessoa e porque o eterno ele faz milagres e muitos são mentiras também muitos são verdade e também muitos podem nem ser o próprio eterno que faz pode não ser o que é porque o inimigo também faz milagres só que ele te cobra lá na frente ele te cura de um câncer e te mata num acidente de carro porque o inimigo ele é sujo ele é podre então a gente não pode dizer que uma coisa não é de Deus sem ter certeza porque isso sim é blasfemar contra o espírito kadosh do eterno exatamente para finalizar a questão da igreja no antigo testamento eu vou pegar aqui dois pedacinhos do texto eu não vou citar os versículos eu peço que anotem para a pesquisa posterior e tirem suas conclusões no final números 20 verso 4 fala disso deuteronômio 18 verso 16 fala disso deuteronômio 31 verso 30 fala disso primeira crônica 29 verso 1 fala disso todas essas expressões utilizadas nesses versículos são na septuaginta são eclésia e no hebraico é kahal que é congregação ou assembleia que é no caso do novo testamento grego atos 7 38 fala também este é o que esteve na congregação no deserto né congregação no deserto uma evidência do que tinha no deserto era exatamente kahal congregação que é traduzido por igreja então o sentido de igreja no novo testamento em atos 7 38 fica evidenciado que é a mesma coisa que existia no tempo de moxa era a assembleia do povo ok só que as traduções maldosas né no mínimo maldosa por que não colocou a igreja de moisés exatamente pra querer dizer que o antigo testamento é velho é antigo já pensou o bafafá que iria ser surgiu uma denominação hoje igreja de moisés é verdade nossa imagina eu não vou entrar nesse detalhe agora eu fiz um vídeo a respeito disso não é meu vídeo mas está lá no canal pra vocês assistirem por exemplo aproveitar um adendo né a gente tem várias passagens no novo testamento dizendo que Yeshua foi adorado e muita gente acha ah ele não pediu adoração mas ele aceitou só que se você estudar as origens da palavra você vai ver que ele nunca foi adorado são coisas simples porém que tem uma importância e um tamanho imensurável porque o eterno diz adorai somente a id rei vavo rei o criador dos céus e da terra então eles pegam coisas que tem a mesma palavra no antigo testamento e usa uma tradução totalmente diferente no novo pra te dar uma ideia que são outras coisas outro tempo uma nova aliança uma nova fé um novo deus por exemplo a gente escuta muito isso que o deus dos judeus o deus do antigo testamento é um deus mau carrasco assassino e que o deus do novo testamento Jesus é um deus bondoso que fala pra você se você apanhar de um lado pra você virar o outro pra você orar pros seus inimigos e aceitar tudo porque é tudo agora paz é um Jesus ribe é paz e amor e Yeshua ele era justo não estou dizendo que ele era perverso e nem que ele não era bom ele era maravilhoso ele é maravilhoso mas ele vive e o seu trono será pra sempre aqui na terra onde ele reinará mas ele também era severo quando precisava ser quando ele chegou lá no templo e o povo estava no começo ele desceu a lenha nos mascates lá brigou com todo mundo então ele também era justiça não era só paz e amor não vamos lá pra concluir o assunto aqui ficou os versos espero que tenham anotado se não anotaram retornem o vídeo aí conseguem anotar pra pesquisa aquilo que a gente estava falando foi traduzido a mesma palavra foi traduzida de duas maneiras diferentes pra evidenciar essa diferença que na verdade não existe o próprio texto de Atos 7 como eu falei deixa evidente que a palavra congregação ali é a eclésia foi traduzido como eclésia é a mesma congregação do deserto aquilo que o eterno estava fazendo foi traduzido a eclésia por congregação num momento pra tirar a questão de uma igreja de uma dessa coisa surgida no novo testamento né isso é obra de Roma a conclusão dessa pode só falar uma última coisa onde você conclui é que levantaram um assunto aqui muito importante eu vejo muito isso é o irmão Brian Carvalho falou que uma coisa interessante sobre templo e igreja e seja igreja ou seja sinagoga seja uma beita de oração tanto faz igreja não é templo não é nunca foi nunca será o templo só existiu dois e não existe mais o templo nós não temos templos hoje uma casa de oração é uma coisa templo é outra nas igrejas existe sacrifício tem que ver o que era o templo e o que é uma sinagoga na época mesmo de Yeshua o templo estava de pé existia sinagogas ele mesmo quase foi lixado lá quando ele pegou o pergaminho de Isaías e falou e hoje se cumpre essa profecia ele estava dentro do templo não ele estava numa sinagoga que esse nome sinagoga nem existe na verdade no hebraico é um outro nome que também é mais uma mudança grega mas aí vai ficar para um outro dia senão a gente vai estender demais mas igreja não é templo quando você escuta falar ah que você vai no templo de Deus não você não vai no templo de Deus o templo só pode ter em um lugar e hoje tem uma mesquita enorme com uma lua lá no lugar desse templo exatamente para mim é tristeza confesso de antemão mas pode continuar vamos lá a conclusão desse texto aqui eu quero compartilhar com vocês como podemos observar os tradutores tendenciosos da chamada bíblia cristã esconderam a verdadeira tradução da palavra hebraica kahal que é congregação assembleia e que em grego é eclesia igreja que aparece na tradução do taná para o grego poimê na versão bíblica da septuaginta com o propósito perverso de não associar a igreja referida por Yeshua à igreja de Israel os tradutores já possuíam uma perfeita tradução para o grego que é a bíblia septuaginta feita por judeus e eles já sabiam perfeitamente que tais palavras kahal em hebraico equivale a eclesia em grego mas não fizeram uso dessa palavra ao fazerem a tradução do antigo testamento substituindo para a palavra congregação ao invés de igreja assim esse artigo vem desmascarar mais uma das mazelas da Babilônia então eu acho que ficou bastante clara essa questão era igreja não era igreja tinha igreja no antigo testamento no deserto né Cláudio eu acho que tinha eu acho que está bem evidente que tinha olha eu vou eu vou ser mais além é só para fechar mesmo tinha e quem dera essas igrejas de hoje fosse igual daquela época aonde aonde quando a presença do eterno vinha enchia todo mundo via ali sim era bom quem dera se hoje fosse daquele jeito voltará a ser quando uma xia voltar no seu reino dentro da vida será mas olha essas igrejas de hoje vou fechar eu estou para fazer um estudo a respeito disso eu vou deixar apenas um pequeno adendozinho se inscreva no meu canal escritores sem ferramenta lá tem mais estudos mais completos eu vou eu vou não eu vou eu vou fechar minha fala muita gente diz você escuta você fala um pastor ou um cooperador qualquer nome que der para quem está lá o líder ah eu vou na igreja mas eu posso ir de bermuda eu posso ir assim vai do jeito que você tiver não tem problema ah se fosse assim na época de Moisés aonde o eterno realmente habitava ali naquele tempo ah se fosse assim veja o filho de Arão o que aconteceu com eles quando queimaram um fogo estranho diante do eterno o que aconteceu com eles não responda que é de minha aldeia é para os irmãos estudarem aí o que aconteceu com os filhos de Arão que estavam ali na casa de Deus de qualquer maneira então veja se as igrejas são diferentes eu queria muito mais estar naquela da igreja de Moisés do que nessa de hoje e de minha parte Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom já foi uma laelatória a todos uma boa noite que orua do eterno seja sobre todo mundo que ele venha sondar os seus calações e fazer não aquilo que você quer mas aquilo que você necessita que você venha buscar o eterno em espírito e em verdade adorando com sinceridade se afastando das coisas imundas e tentando ser Kadosh ou mais o máximo que você puder nunca seremos santo santo porque somente o eterno é santo mas o nosso dever é buscar a santidade porque ele é santo então uma paz a todos muita luz muita benção que Shua Ramashia venha abençoar todo mundo em nome do seu pai Arwa e se inscreva no canal Escrituras Sem Fermentos e se inscreva também no canal 2D de Torá está na descrição aí de minha parte tchau tchau eu faço minhas palavras do Claudio quem dera a gente tivesse não só a questão da a igreja do Antigo Testamento mas se a gente tivesse uma igreja do Novo Testamento como a Igreja de Atos onde quando uma pessoa mentia faltava com a verdade ela caia morta né então e as pessoas temiam respeitavam né não mais como hoje acontece de não pela questão do quem não é não respeitar mas os religiosos né que não eram da seita dos nazarenos da seita do caminho eles tinham um profundo respeito por eles porque enfim existia evidências né coisas aconteciam e o povo temia o povo respeitava eu gostaria de saber na verdade eu gostaria de é eu evidencio a minha esperança prévia né que era aquilo que foi comunicado aqui hoje que isso tenha trazido novidade pra você novidade no sentido de de refrigério de novidade de vida de você perceber que igreja não é isso mas igreja é aquilo e que isso faz parte da texuvá que isso faz parte da restauração que isso faz parte do seu caminho sim ok e e você viva não trocando uma religião por outra não trocando o cristianismo pelo judaísmo mas trocando uma bíblia deturpada né com péssimas traduções por uma bíblia um pouco mais próxima do original com um texto um pouco mais fiel e se mantenha nesse nesse caminho né nesse prumo um caminho seu com o criador com uma congregação de irmãos né mas que não seja uma religião que não seja essa ou aquela religião que não seja esse ou aquele grupo que não seja esta ou aquela seita no sentido bíblico mas que seja Israel do Senhor o povo da restauração o povo a quem o eterno deu seu filho né pra pra que morresse por eles pra que eles pudessem ser resgatados né essa é a minha fé fé israelita e bom eu faço o convite vejam assistam a a aula que o Cláudio vai trazer sobre o assunto e quem tiver com um pouquinho de pressa dá um pulinho no meu canal dois vezes de Torá tem um vídeo lá bem longo tem que ter paciência pra assistir mas bastante claro sobre esse assunto não deixa dúvidas sobre a questão da fé israelita da fé nas duas casas entendimento das duas casas que sem esse entendimento você não entende absolutamente nada e tudo que nós trazemos aqui não é nada sem esse entendimento sem entender o que esse assunto fala amém que a rua abençoe a vida de cada um que a rua traga vida sobre cada um e Shavua Tov uma ótima semana cheia do Ruah Hakodesh e cheia de Torá pra cada um de vocês muito bom eu falei que eu tinha fechado minhas falas mas eu vou apenas acrescentar que o vídeo que está no canal do Cadmiel é incrível é fantástico muito bom muito bom mesmo vocês precisam entender as duas casas de Israel para que ninguém te engane para que não caia nessa de Beinoa não existe a substituição de Israel pela igreja tudo isso você vai entender as duas casas de Israel em breve no canal Escrituras sem Fermento vai ter o estudo mas já veja lá no canal do Cadmiel que vale muito a pena ver e também já se inscreva lá já e deixa eu só fazer a última responder a última pergunta do irmão até porque a live bate papo com os inscritos então olha meu querido irmão Juca Juca chegou aí Juca um abraço cara te amo beijo no coração o irmão falou o irmão que Ezequiel Antônio Ezequiel é o nome de profeta queria ter nome de profeta Ezequiel perguntou se a gente tem alguma denominação religiosa eu era da igreja evangélica hoje não me considero mais me considero um hebreu de autora extra mas não é bom que você esteja só nem ninguém esteja só por enquanto que eu estou me reunindo em casa com a minha família por enquanto minha mãe e minha namorada mas em breve eu estarei aumentando o número de pessoas a minha irmã meus sobrinhos pretendo convidar alguns amigos então quem está na igreja não vou dizer pra ninguém sair cada um julga aquilo que acha necessário mas se você tiver pessoas que confessam a mesma fé eu recomendo que reúna-se em casa na sua casa na casa dos amigos pode ser na rua lugares públicos praças não existe nenhum mandamento tem que ser aqui ou ali um lugar confortável onde você não vai tomar frio pra não ficar doente nem nada mas reúna os seus amigos com familiares pegue a palavra leia cante pra quem não sabe os salmos são músicas e são músicas maravilhosas então leia a palavra medite peça orientação do eterno que ele vai dar e o eterno salve todas as coisas então xalão xalão fiquem todos na paz muita paz muita luz muita bênção e uma ótima semana que o domingo começa a semana não na segunda-feira então eu te abraço a todos tamo junto até a próxima se eu me permiti próxima próxima live sexta-feira até mais fui esse fui ficou meio gay deixa eu fazer de novo fui agora sim eu te abençoa eu te abençoa eu te abençoa eu te abençoa